Jesus, abençoa-nos, Senhor. Jesus, abençoa-nos, Senhor. A próxima reencarnação que os espera pode ser de extrema dor, miséria e sofrimento ou de alegria e paz. Tudo depende de teus atos de hoje. Funcionários públicos, federais e estaduais e municipais, despertem para a importância da prática do bem e da caridade. Funcionários públicos, federais e estaduais e municipais, despertem para as realidades do Espírito Eterno. Funcionários públicos, federais e estaduais e municipais, lutem com todas as forças de sua alma para evitarem tomar atitudes que firam suas consciências. Jesus, sintonize os funcionários públicos, federais e estaduais e municipais com as forças do bem. Ó Jesus, acende essa luz. Funcionários públicos, federais e estaduais e municipais, sintonizem com as forças do bem. Funcionários públicos, federais e estaduais e municipais, despertem para o amor incondicional os que sofrem com as misérias do mundo, com as dores da fome, com a expiação da riqueza e com os adoecimentos. Desperte o Senhor para a felicidade que os aguarda se souber em gerencia a bem e função que tu os confiastes, para deselar pela paz, pela harmonia e pelo cumprimento da lei. Desperte o Senhor para a felicidade que os aguarda se souber em gerencia a bem e função que tu os confiastes, a deselar pelo cumprimento das normas, funções e objetivos de sua profissão. Jesus, desperte os funcionários públicos, federais e estaduais e municipais do mundo, para a consciência de responsabilidade pelo futuro da segurança na terra. Jesus, desperte os funcionários públicos, federais e estaduais e municipais, para Deus. Jesus, desperte os funcionários públicos, federais e estaduais e municipais, para Deus. Funcionários públicos, federais e estaduais e municipais, despertem para Deus. Funcionários públicos, federais e estaduais e municipais, despertem para Deus. Jesus, abençoe o Senhor. Jesus, abençoe o Senhor. Jesus, abençoe o Senhor. Ó Jesus, acende essa luz. Assente a luz da misericórdia nesses corações. Jesus, desperte os funcionários públicos federais e estaduais municipais para Deus. Jesus, desperte os funcionários públicos federais e estaduais municipais para Deus. Desperte os Jesus para a consciência de responsabilidade frente à responsabilidade que possuem ao gerenciar a função que tu lhes confiaste. Desperte os Jesus para a consciência e para o entendimento de que estão funcionários públicos, mas de que não são funcionários públicos. Desperte os Jesus para a consciência e para o entendimento de que teus atos repercutirão no futuro desta reencarnação e nas outras que os esperam. Portanto, a próxima reencarnação que os espera pode ser de extrema dor, miséria e sofrimento ou de alegria e paz. Tudo depende de teus atos de hoje. Funcionários públicos federais e estaduais municipais despertem para a importância da prática do bem e da caridade. Funcionários públicos federais e estaduais municipais despertem para as realidades do Espírito Eterno. Funcionários públicos federais e estaduais municipais lutem com todas as forças de sua alma para evitarem tomar atitudes que firam suas consciências. Jesus, sintoniza os funcionários públicos federais e estaduais municipais com as forças do bem. Ó Jesus, acende essa luz. Funcionários públicos federais e estaduais municipais sintonizem com as forças do bem. Funcionários públicos federais e estaduais municipais despertem para o amor incondicional os que sofrem com as misérias do mundo, com as dores da fome, com a expiação da riqueza e com os adoecimentos. Desperte o Senhor para a felicidade que os aguarda se souberem gerência a bem e função que tu os confiastes, para deselar pela paz, pela harmonia e pelo cumprimento da lei. Desperte o Senhor para a felicidade que os aguarda se souberem gerência a bem e função que tu os confiastes, a deselar pelo cumprimento das normas, funções e objetivos de sua profissão. Jesus, desperte os funcionários públicos federal e estadual e municipal do mundo para a consciência de responsabilidade pelo futuro da segurança na terra. Jesus, desperte-os. Jesus, desperte os funcionários públicos federal e estadual e municipal para Deus. Jesus, desperte os funcionários públicos federal e estadual e municipal para Deus. Funcionários públicos federal e estadual e municipal despertem para Deus. Funcionários públicos federais e estaduais municipais despertem para Deus. Jesus, abençoe o Senhor. Jesus, abençoe o Senhor. Jesus, abençoe o Senhor. Obrigado.